ALELUIA! 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 Para me tornar caçador de demônios tive que deixar tudo para trás, mas as lembranças persistem. Você daria ouvidos? Porque a história é sempre contada, mas não do meu lado. ALELUIA! A única parte que é contada é sempre do lado dele, nunca ouviu o lado da tirante, nunca ouviu o lado do Malfurion. Mas a que custo? Há anos atrás eu era só um feiticeiro, aí os demônios vieram. Não sabíamos como nem porquê, só que resistiríamos. Em frente à liderança armada até os dentes... Ok. Aí, Tézio, o que eu ganho se eu der sub? Pergunta idiota, banido. Prime plebe aí fazendo pergunta imbecil, velho, eu ainda aceitava um bagulho desse. Primeira coisa que você ganha dando sub é você não vai ser banido por pouca bosta igual você foi banido agora. Porque Prime plebe nem a gente, todo mundo sabe. Segunda coisa que você pode ganhar é uma roleta do subscribe. Pode cair muita coisa boa, inclusive um outro ban. Ou uma pergunta de graça que eu acabei de dar para você, uma resposta e uma pergunta de graça. Então, se sinta aí lisonjeado por eu estar sendo benevolente aí com você, velho. Preconceita com a traplante. Aquelas florestas estão tomadas, Illidan. Eu dou conta, irmão. Vai, Illidan! Vengeance! Equipa as Glaives e Asinoth, eita porra. Você não tem poder suficiente para bancar seu orgulho. Tese contra plebe, galera. Não, não. Vocês estão se confundindo as coisas. Eu não odeio a plebe. Eu odeio Prime plebe. É uma coisa bem diferente, porque o Prime plebe não é plebe de verdade. Ele é um Poser plebe. Ele é um plebe wannabe. Ele é o pior de todos. Ele é um plebe wannabe e um Cusão. É isso. Por isso o meu ódio eterno é a todos os Prime plebe do Brasil aí, velho. É isso. Ahn... Ok. Uhum. Aham. Ficou com isso aqui. Fazer essa big play aqui. Aqui, sapo. Vai, do it. Nossa, Sniper. Vai se foder. Você não é Prime plebe, Luciano. Você não está entendendo. Você não está entendendo, cara. Há certos atrativos. Talvez. Malfurio e eu estaremos perto se você precisar. O lobo. Você ficaria do lado dele em vez do meu. Tô do sentido, velho. Tô achando que tá baixo o jogo. Talvez tenha pressão. Ahn... Vou perder isso. Meio que foda-se. Não consigo fazer mais nada. Eu não quero usar a gosma, né? Não faz sentido usar a gosma agora. Vou usar isso aqui mesmo. Tá baixo mesmo? Tá baixo, né, velho? Eu quero. Eu quero. Vou cortar essa arrogância pela raiz. Porra. Esqueci que esse bagulho pode tacar várias vezes. Pudeu, mano, meu irmão. Pudeu. O cara tá cortando a arrogância pela raiz. Mas... Galera, Prime Pleb. Vamos deixar claro isso aí que... As desinformações dessas streams estão gritando. Eita! Depois de se lançar um feitiço, invoca um lanceiro 4x4 com rapidez. Caralho, brother. Ahn... O que eu tava falando? A resistência vai voltar até o fim. Ahn... Prime Pleb é o Prime que não dá sub nesse canal. Esse é o Prime Pleb, galera. Vejo apenas... 99% dos subs atuais aqui são subscrives pela Prime, galera. Conceita dois ataques e compra um card. What the hell? É a mesma card que ele dá, só que uma arte diferente? Estamos com você. Eu acho. Vou polenar pelo bicho. Tô triste. Tô very triste. Ai. Estamos com você. Desculpa aí, maluco. Acho que a gente devia ter usado isso. Não, se eu não matava. Belo truque. Ele tá pagando um papo, demonizando. Fala, caralho, mas é boladão mesmo, velho. Moda a vó aqui. Meu mana está baixo demais. Oh, son of a bitch! Queria dar bola de fogo face, velho. Ah, beleza. Vamos continuar disputando mesas. Eu impunho as lâminas gêmeas. Prime Pleb que pergunta o que vai ganhar com o sub querendo recompensa. O que é isso? Eita. Peixe. Você vai se arrepender disso. Eita. 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 Ok, tudo bem. Estamos nice. É, pode ser igual a Flamejante, né? Tá ótimo. Ele dando uma OP de mago, velho. Por que quis virar Demon Hunter, velho? Virou um moção. E as interações. Você é pequeno e difícil de compreender. Você possui poder de verdade. Você é pequeno e difícil de compreender. Um equívoco? Você é pequeno e difícil de compreender. Mas só algumas falas são diferentes, eu acho. Que feitiços você tem? Perdida para sempre. Quando vai ter a revanche com o Debreze, quando sair a nova classe com o Hearthstone. O que conta, irmão? Azinoth está morto. Mas a Legião vai acabar nos derrotando. Temos que achar outra forma de vencer, Malfurion. Era letal, não? Eu não sei como é que funciona essa magia aqui com um bicho com 3 de vida. Eu acho que eu só dou 3 de dano. Eu acho. Eu acho. Como um mago, eu dependia da nascente da eternidade, controlada pela Rainha Ashara. Eu descobri que ela estava por trás da invasão dos demônios, condenando a todos nós. E pelo quê? Poder. Poder. Poder irresistível. Só havia uma resposta. Por que veio ao palácio, rebelde? Quero mudar para o seu lado. Prove seu valor em combate e eu vou pensar na possibilidade. Compre 3 seitiços, caralho. Ô, é só chegar e falar, quero te ajudar, cara. Da hora. Vou lhe conceder garras de demônio. Use-as bem. Mate energias instáveis para curar o portal. Que portal, meu irmão? Isso aqui? A cada turno evoca energia instável. Destrua 30 para estabilizar o portal e vencer. Ok. Ok. What the fuck tá acontecendo? Tô confuso. Estou confuso, mas beleza. Tá vindo estrategicamente as peças aqui, certas. Por que abandonar a resistência? Você controla a nascente. Sem ela, eu não sou nada. Verdade. Verdade. No final de cada turno, causa 3 de dano a ambos heróis. Ok. What the hell? Muito confuso para saber o que eu tenho que fazer aqui, exatamente. É só matar os bichos, é isso? Demônios. Demônios. Deveria estar matando isso? E se eu deixar ele matar isso? Engraçado. Demônios. Demônios. Se eu fizer só isso. Ninguém é pai para mim. Quero fazer mais nada. É muito errado. Se eu deixar esse demônio para ele, ele me bate? Ai. Da porra. Você trairia o seu próprio irmão? Minha amada prefere ele. Então? Sim. Corno bravo, mano. Corno é bravo, mano. What the hell? O que acontece? Dois lacais. Conveniente. Que conveniente, Rosane. Nossa, estamos longe ainda, hein? Eu dei um lacai para ele, velho. Não, tudo bem isso, né? Eu acho. Espero que seu mestre esteja vivo. Não tema. Ele está muito velho. Não, meu bicho, mano. What the hell? Ele não está bizonha, mano. Sim. Sim. Vocês estão em dupla, então ele não vai me bater nunca, né? Como você? Meu mestre me deu banhos todos. Ok. Agora que eu vi que eu estou imune. Só agora entendi direito. Olha só. O que é isso? Isso é bom, será que eu deixo isso vivo entretanto? Será que eu abaixo isso e ela ficaria viva? Essa era a pergunta na verdade. Uau! Obediência, antes de tudo, pela glória da Rainha Ashara! A Ashara! Obediência, antes de tudo, pela glória da Rainha Ashara! Obediência, antes de tudo, pela glória da Rainha Ashara! Quase fácil, velho! Até real! Prepare-se para receber do mestre sua justa recompensa! Não! Não! Sua aceitação já é minha recompensa! Você é o escolhido! Eita porra, Matrix! Eita porra, Matrix! Meu olhos! Mas... Quantas coisas posso ver agora? Ok! Eu aprendi as artes dos demônios e ganhei a confiança deles, mas na hora certa eu voltei ao meu irmão odioso. Eu precisava da ajuda do poder dele para fechar o... Manorote! Manorote não morre! Né? Fácil de dano, todos os lacaios não demônios. Todas as interações possíveis. Você nunca foi de confiança! Já traí, já? Esse foi um erro do seu mestre, não o meu. Uh! Jogou na cara, Rosana! O que é? Os demônios podem morrer e voltar, tese. Oi? Muita coisa nos separou. Mas agora lutamos juntos. Talvez... No... No Warcraft parece que tudo pode morrer e voltar de alguma maneira. É só falar que você precisa de muitos artefatos poderosos para fazer voltar à vida. Mas... Não naturalmente... Que eu saiba que eu tenho um arvoroso aqui. O meu irmão me ajudou? Dá um de dano em tudo, é isso? Eu acho que a primeira invasão é muito tempo antes... Não, isso eu sei. Isso aqui... Isso aqui é muito... Isso é... 7 mil... Não sei se é 7... Teoricamente deve ser tipo uns 5.100 anos atrás da lore atual do... Um bagulho assim. Deve ser por aí. Mais ou menos isso aí. Sem exagero. É uns 5.050 anos. Ai... Atrás. 10 mil? Ok. 10 mil e pouco. Nossa, ele usou isso. Sem dói, sem piedade. What the hell? Meu destino é cair no esquecimento. Fala assim não, cara. Não aguardo. 10 mil anos! Cai fora! Ei, puta porra! Eu reconheço você, Illidan. Há tanto ódio em seu coração. Sempre houve. Você nunca procurou. Shhh. Dá porra, mano. Tô brabo, Rosane. Tô brabo demais. Ah, sempre houve, Rosane. Ah, já não. Eu vou. Porra! Isso é triste matar, velho. Tem alguma lógica não bater em nada aqui, velho? Perder todos meus 6 de dano e foda-se. Acho que é inevitável, né, perder esses danos E foda-se Talvez isso aqui Vejo apenas fraqueza Vejo apenas fraqueza Ah, foda-se, caguei Pronto, 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 não deve ser tão ruim Ok, foi ruim Foi ruim, galera Foi ruim A vingança é minha A vingança é minha Estamos com você Eu tinha batido essa bosta, foi idiota Esse é o Mamo-Morte Essa eu já ouvi Ai, ai Hmm Whatever Vamos ver se vai ser bosta aqui A vingança é minha Você é o líder Whatever Outro mundo para despedaçar O caçador de demônios não supera um demônio Mentiras Lies Vejo apenas fraqueza Misplay, né, eu devia ter usado o poder heróico Só o mundo Misplay de novo Devia ter usado o poder heróico Ah Ninguém viu, não misplay Double misplay Pega nada Eita porra Eita bicho Isso, faz troca Boa play Faltou misplay Só pagando seus benefícios de Battleground Futuramente sim Ou pagando 2.500 de ouro Fausto de dano Equivalente Sarmar 3 Lacares Inalitórios What the hell What the hell Que bosta a situação, meu irmão Estou ficando sem paciência A vingança é minha Quero ciclagem Esse carne Eu já ataquei Perdi dano de novo Eu não sei usar esse poder heróico A chara Caralho Ah, que conveniente Ai, que porra é essa Ai, que fica do lado dela o tempo inteiro Que da hora, mano A lore acontecendo na minha frente Com essa porra aqui Depois de atacar no lacar Eu sou herói pra atacar novamente Ok A porra Valeu, Lado O Logo Tá escondo Sinto muito Nem sei que o Vexame está falando Mas eu posso Pressentir O perigo E o caos O portal está implodindo E levando os demônios com ele Tudo correu como planejado Mas você ainda não contou A todos o seu plano, irmão Eu secretamente Guardei uma ampula Toda nascente da eternidade Você não entenderia Você não é mago Enquanto ela existir Os demônios não nos darão sossego Você foi longe demais, irmão Não explicou muito bem essa lore, não, hein Eu entendi porque eu manjo da lore Mas eu entendi Não foi muito explicado, não, velho Essa porra Eu fiz o que foi preciso Mas meu próprio povo Teve medo Do que eu me tornei Meu Deus Outro cara resgatou O Battleground temático, velho Clilidan Passe pelos seus crimes Mount Furion Mandou você Em vez de vir me enfrentar Covarde Covarde Nem sabia dessa treta aqui não, afinal Tipo Pelo que eu entendi Pelo que eu sei da lore É o seguinte Os demônios estavam usando a fonte dos elfos Para Entrar no mundo A fonte do elfo Era tipo uma fonte cheia de poder E aí como o Elidan falou Ele era um mago Usava o poder Não lamenta não Aí tipo Os elfos decidiram Desfazer Da fonte E alguns elfos foram contra eles O Elidan era incluso Aí tipo O Elidan Foi isso que ele acabou de falar E que ele guardou Tipo Um pouco da fonte com ele Foi isso Acho que foi isso Foi isso Acho que foi isso Se alguém souber melhor Me corrija Tem como dar pontos de canal Para viewers Esse da Twitch Acho que não Bello top deck Não sei se eu bato Acho que não Por causa disso Lutem pelas florestas Os elfos superiores continuaram É Eles se separaram E viraram os high elfos Até né É Os elfos superiores O que você se tornou? O que eu tenho que ser? Boa A Elidan Sua profanação Não pode continuar O que faltou falar É que ele depois Colocou em Rijal Que depois virou a árvore do mundo Para esconder a fonte Eu salvei vocês E é assim que retribuem Tipo Eu não mostro ele fazendo isso Velho Foda Essas histórias São muito mal contadas Eu fico triste com isso Não gosto Não gosto É uma arma demoníaca Caralho Que você não entendeu Ficando forte Se você não consegue ver minha braçura Veja minha ira Ô louco Ô louco Tá sentido galera Sentiu 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 galera O poder demoníaco Flui em você O que foi Que você fez Caralho Revoca A sacerdotista Maiev Eita porra Eita porra Não tem mais cara na mão A natureza sempre triunfa Shut the fuck up Não sei a porra nenhuma A vingança é minha Ó meu Deus No gameplay custou o jogo Bem maneiro Podia ter matado isso Olha a maiev Aí Que bonitinho Podia ter matado isso Mas eu sou burro Não vou perder Não sei se é mais poder heróico ainda Eu sou burro Eu podia ter atacado de novo Maravilha Por que eu podia ter atacado de novo Acho que eu sei porquê Porque eu sou burro Eu podia ter matado de novo Ok Tô jogando bem Por que preguiças pensadas? Ser honesto com vocês, viu? Por que por tudo mesmo me foda-se? Patético! Patético, Rosângela! Essa aventura só vai ser paga? Espero que não, né? Mas do jeito que eles falaram, parece que sim Muitos, todos arderão! Poxa, esses taunts estão me fudendo, meu irmão Tô puto A vingança é minha Tá foda batendo aí, hein, galera? Que porra de infinitos taunts são esses, velho? Tô puto Tô absolutamente puto Nice Ô, Loco Valeu pros 30 contos de Jal... Ué... Jalete? Aliás, quero uma Só que você pediu com 30 reais Vou ter que aumentar, velho Bota help Cara, manda aí o que você quer, o... Manda aí pro Wisp, por favor Manda pro Wisp Olha o da aventura Eu entendi que ia sair outra parte da aventura Nossa, não entendi nada então, mano Puta que eu pareço, é muito burro O quê? O que? Mais um... 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 Ablau Cabelemente, valeu pra eu não soube Dicas pra ganhar Ousadia e alegria Isso é foda esse tipo de pergunta, velho Se você tá pegando muito top 2 ou 4 Realmente tá faltando ousadia, velho Pergunte ao tese, mas Você deve se perguntar Se você tá pegando mais posição 2 e 4 Que qualquer outra das outras posições Tá fazendo bem, velho Tá fazendo bem Tá fazendo mais Isso é letal, galera? Não sei Tô preguiça de contar Quanto chorão, mano Ou seja Os elfos Boa aí, Illidan Isso faz mais sentido agora Eu fui aprisionado na escuridão Agora tá alto? Agora tá alto, né? É feliz que eu caguei Agora deve tá alto, velho Você não está preparado Você não está preparado Você não está preparado Tchau 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 Tchau